O coração desse âmbito. Como que ela sabe cantar a música Java? Canta. Canta, canta, que eu quero ver. Diju, ela canta a música Java. Diju, ela canta. Diju, ela canta. E ela canta. Diju, ela canta. Que suas bocaçadas não. O coração desse âmbito. O qual é essa? Tio! Tio de parede! Pare então! Pare então! Tio de parede! Vai lá do lado do Tio! Te vai lá do lado do Tio! Tio de parede! Tio de parede! Tio de parede! Tio de parede! cash! Tio de parede! Doente! Sonido de parede! Amém. Amém.